Bom, o livro que eu escolhi para participar do concurso cultural do Instituto Goethe, o Getube, foi Tudo que tem um levo comigo, da escritora alemã, ganhadora do Nobel de 2009, Hertha Miller. A história desse livro gira em torno de Leo Alberg, um jovem de 17 anos homossexual, que é levado para um gulag na Ucrânia. Para quem não sabe, os gulags eram os campos de trabalho esforçados da ex-União Soviética. Ela escreveu esse livro, tomando como base a experiência de vida de um amigo, o poeta Oscar Pasteur. O projeto que deveria ter sido escrito a quatro mãos foi interrompido com a morte do Pasteur, que fez a Miller assumir sozinha. E esse relato em especial trata de um período um tanto apagado da história. No pós-segunda guerra, para a minoria alemã da Romênia, é o início de um período brutal. Por volta de 30 mil alemães, ex-identes da região do Banato, na Transilvânia, foram deportados para campos de trabalhos forçados na ex-União Soviética. Mostra como os alemães, muitos deles não ligados a Hitler, acabaram pagando pelas atrocidades cometidas. De acordo com a própria escritora, cuja própria mãe esteve entre os deportados, todos os homens e mulheres entre 17 e 45 anos deveriam servir. É a epítome do horror stalinista que ordenou que os povos de origem alemã trabalhassem na reconstrução da União Soviética. Lá dentro, o personagem encontra um universo fechado em si mesmo. Existe um sistema comercial próprio de trocas, existe uma hierarquia bem delimitada, um sistema disciplinar cruel e rígido. E, principalmente, existe o frio e a fome como instituições. No início, há um estranhamento porque não há pontuação. É tudo intenso, cíclico. Com a mistura de uma prosa fluida e adjetivada, típica dos latinos, misturada com uma narrativa cisuda e simbólica da literatura alemã. Mas, no decorrer do livro, o leitor vai se acostumando e percebe que a escritora personifica coisas que são subjetivas. A concretização do abstrato, o uso de prosopopeia e sinestesia para dar forma ao ambiente e ao estado faminto dos prisioneiros acaba criando a figura do anjo da fome. Uma figura que representa a escassez, a fome impossível de ser saciada, que assedia os prisioneiros e acaba adquirindo mais personalidade do que o próprio narrador. Esse tipo de construção de entidades que anunciam uma realidade perversa, com a institucionalização do absurdo, remete a um universo kafkiano. Os castigos cruéis e moralizantes do campo, onde um homem que roubou um pedaço de pão tem os seus dentes destruídos para nunca mais voltar a roubar, e carregar esse exemplo punitivo para os outros prisioneiros do campo, remetem às punições dirigidas aos condenados de na colônia penal. De uma disciplina que tem a sua origem na violência pura e simples e que se concretiza no olhar do outro. Embora não com o grau de sofisticação mecânica criado pelo Kafka, mas com uma semelhante garantia institucional de uma justiça sádica. Uma passagem que é também carregada de violência e mais promissora nos dobramentos da narrativa é a impossibilidade de retorno para casa. Bem no começo, fica claro que o personagem conseguiria deixar o campo e retornar. Porém, a narrativa faz questão de frisar o quão impossível é voltar para o ponto inicial depois de um evento como esse. O narrador, como todos que conseguiram sobreviver a esses campos, acabou se tornando uma pessoa paralisada pelas lembranças desse trauma. A total descaracterização pessoal, a obliteração psicológica que essa experiência causou nos sobreviventes acabou com qualquer chance de se retomar a vida anterior ao Gulag. Existe uma frase do Neil Gaiman, dita no segundo arco de Sandman, que se eu não me engano é o Estação das Brumas, que é basicamente O inferno não é o lugar para onde você vai, é algo que você carrega. E em tudo que tem a leva comigo, nós temos a extrapolação dramática dessa frase, tendo o inferno como lugar certo e experienciável, e a lembrança desse trauma como bagagem. Quando ele volta para a Romênia, já é tarde. A Securitate, por isso a secreta do ditador Nicolau Tchausescu, já existia, e a repressão no país só aumentou a partir daí. A Reata Miller, por também ser uma vítima desse regime, seja tendo a sua mãe como uma das prisioneiras dos campos de trabalho forçado, ou ela mesmo, como vítima da perseguição da Securitate, não consegue abandonar esse tema. A crueldade desse período reverbera por toda a obra da autora. Acaba por ser a grande obsessão da sua verve literária. E eu acho que a importância desse livro vem justamente do seu papel de denúncia, de não deixar as pessoas esquecerem do que aconteceu, de resgatar o que foi essa atrocidade. E essa ironia macabra da história, de um povo como os russos que lutaram contra o avanço do nazismo, e que carregam pelo menos uma memória de um passado heróico na Segunda Guerra, realizarem pouco tempo depois algo tão violento e tão absurdo quanto os campos de concentração de judeus. E o fato desse livro ser recente, tendo sido lançado em 2009 lá fora, em 2011 aqui, faz dele, talvez, o arquipélago Gugulag do Sojenitsen, ou os cantos de Colimá do Tchalamove, dessa literatura alemã contemporânea. Bom, gostei muito de ter lido esse livro. Gosto de histórias que são muito diferentes da minha realidade, que tragam pra discussão temas que precisam ser debatidos, precisam ser inoculados. e eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações sobre o concurso, com a lista dos livros, etc, pra vocês também participarem. É isso e obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!